Vereadores da Comissão Especial do Saúde e Servidor receberam os gestores do Plano de Saúde do Funcionalismo Municipal para uma reunião na tarde de segunda-feira, dia 22, sobre a atual situação financeira e um planejamento para o futuro do Plano de Saúde. Que hoje se esclareceu, ficou mais transparente as questões que vão ser corrigidas e para saber também como é que anda o Plano de Saúde, se está superavitário, se está deficitário, se o Plano de Saúde tem planos para melhorar daqui para frente, ou se a gente precisa de uma gestão da Câmara para estar vendo isso dentro do Executivo. Então isso foi o objetivo dessa reunião. O Saúde Servidor é um plano com responsabilidade solidária, ou seja, os servidores que escolhem aderir ao plano contribuem com uma quantia que equivale a 8% do salário bruto. É um plano que não tem fins lucrativos e busca garantir uma assistência de saúde completa aos servidores e seus dependentes. Estamos sim num momento muito positivo, superavitário sim, a gente finalizando agora um cálculo atuarial, traz para a gente um cenário muito positivo. E temos sim planos para o futuro, eu acho que é importante que a gente trabalhe um pouco mais a comunicação, eu acho que as pessoas precisam entender o que a gente está fazendo internamente, e para isso talvez a gente tenha um plano de comunicação mais focado, um plano de ação mais eficaz, onde a gente fale não só com os beneficiários, mas também com os nossos prestadores. Nós queremos saber agora do servidor, esses são alvos desse procedimento, demandantes desse procedimento, qual é o nível de satisfação dele para com o plano, o que é que precisa melhorar no plano, está certo? E assim também, nós achamos importante consultar o prestador de serviços, o que é que ele está satisfeito, o que é que o plano pode melhorar ainda mais. E isso, obviamente, se insere no que a gente está chamando de um novo plano estratégico para o saúde do servidor. Como a contribuição do saúde servidor incide sobre o salário bruto, os vereadores questionaram por que é descontado também quando o servidor recebe pagamento de hora extra. Isso foi um questionamento nosso, eu acho que justo, porque o servidor faz a hora extra justamente pensando em um ganho maior, e o justo seria descontar só do salário base. E a gente ficou, essa indagação, eles ficaram fazendo um estudo.